Oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo aqui. O nosso tema de hoje é ele ou ela pensou em você? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. O like é muito importante que você ajuda o crescimento do canal, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Eu sou o Cigano Igor, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Se trata de uma tiragem generalizada, você adapte a sua situação, tá? Caso não combine a opção que você escolheu, você olha uma outra opção, dá uma conferida que com certeza, se você veio até aqui, é porque tem uma mensagem do universo pra você, tá bom? Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal da cor vermelha, opção número 3 é o cristal rosa, opção número 4 é o cristal azul. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Pra você que escolheu o cristal da cor verde, vamos dar início a nossa tiragem. A energia da mesa hoje, tá? É do Exumirim, coloque o seu nome, coloque o nome da pessoa que você gosta, peça ajuda do Exumirim, que o Exumirim vai te ajudar. Vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje. Deixa eu acertar aqui a câmera pra ficar melhor. Calma aí. Vídeozinho rapidinho pra ajudar os meus amigos, as minhas amigas. Vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje. Traz pra cá a sua energia, hein? Que Exumirim te ajude, Exumirim é maravilhoso. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu aqui o cristal da cor verde, Exumirim manda te dizer que essa pessoa sim pensou em você hoje, pensou em ter uma oportunidade com você, pensou em ter uma chance, tá? Exumirim acredita que, Exumirim traz energia pra você que essa pessoa acredita ainda na possibilidade de ter uma reconciliação com você. O ser humano que gosta de você ainda, independente do tempo que você esteja junto ou que você esteja conhecendo essa pessoa, tá? Exumirim fala que essa pessoa gosta de você e acredita que vocês vão ter sim alguma coisa. A carta 10 de ouro usa uma carta que fala de estabilidade, é uma carta que fala de relacionamento estruturado, tá? Então essa pessoa acredita que... Vou falar primeiro pra quem está afastado, pra quem terminou. Essa pessoa acredita que pode ter uma reconciliação com você, independente do tempo que você esteja longe, porque essa pessoa acredita que vai dar tudo certo para que ele ou ela volte até você, volte pro seu caminho. Essa pessoa acredita ainda que tem chance no amor com você. independente se ele tem uma pessoa ou não, essa pessoa ama você, tá? Cada história tem um capítulo, cada pessoa é uma situação. A energia que está na mesa é que essa pessoa ainda gosta de você. E vem estabilidade pra vocês, claro, se você acreditar. Tem gente também que quer as coisas e não acredita, então fica difícil. Aqui fala que haverá um recomeço, haverá um momento que você vai colher o que você quer ao lado da pessoa que você deseja, tá? Ars de copas, início de relacionamento. No caso, é uma reconciliação. Porque eu estou falando primeiro pra quem está afastado. Haverá essa reconciliação porque essa pessoa está esperando você curar o seu coração ou até mesmo ele curar o coração, ele ou ela, de alguma situação que aconteceu com vocês, tá? Essa pessoa acredita ainda que vai viver amor com você. A carta 6 de ouros fala o quê? Fala que essa pessoa tem muita atração física por você, tem muita química entre vocês, a grande verdade é essa, tá? E essa pessoa acredita muito que isso vai ser uma ajuda muito forte para que ele ou ela regresse para a sua vida. A carta 3 de ouros fala de estabilidade. Fala de quê? Fala de sucesso e fala de superação. Por quê? Muita gente está afastada ou afastada da pessoa que gosta, mas como está sendo falado aqui, haverá uma superação do problema que separou vocês, tá? E vocês vão sim ficar juntos. Pra muitos de vocês, pra muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui, vai haver uma comunicação dessa pessoa, onde essa pessoa vai se declarar pra você, vai declarar o que sente e o que deseja e isso vai te deixar sem chão, entendeu? Isso vai te alegrar muito, eu vejo que é uma felicidade que muitos de vocês estão esperando. É uma notícia que vai trazer essa felicidade, vai trazer essa resposta pra você, porque muitos de vocês têm essa dúvida, né? E desacredita justamente por isso, porque não sabe o que esse ser humano sente ainda por você. Sente amor, tá? Cigano tá dizendo pra você que o Cigano Igor tá dizendo que essa pessoa ainda sente amor com você e pode acreditar no que eu estou te dizendo. Haverá essa estabilidade? Não demora, tá gente? Não demora mais tanto como vem demorando. Pra muita gente essa situação vem demorando bastante tempo. Pra quem está conhecendo uma pessoa, tá? Provavelmente você está conhecendo uma pessoa que você vai ter sim um relacionamento. Por quê? Esse ser humano que você está conhecendo está encantado com você, está gostando de te conhecer, está gostando da sua energia e vice-versa, vejo que você também já nutre aí a esperança pra virar um relacionamento e tudo indica que vai virar esse relacionamento, porque tem muita carta de estabilidade, tem muita carta positiva na mesa dizendo que você terá algo mais com essa pessoa aí que você está conhecendo, tá? Esse ser humano chega até você, chega pra trazer pra você um início de um relacionamento onde você vai colher as coisas que você tanto planejou, tanto planeja, tá? Essa pessoa sim está pensando em você sim, essa pessoa que você está conhecendo ou até mesmo essa pessoa que você conhece e você está pensando se você se envolve ou não, mas aqui eu falo pra você que tudo indica que vocês vão ter envolvimento forte. E não é apenas ficar por ficar, a tendência aqui é que vire um relacionamento amoroso sim, tá? Porque você tem as qualidades que esse ser humano gosta. Pra muitos de vocês essa amizade começou do nada e vai sim virar um relacionamento nos próximos dias. Essa pessoa está encantada com você, essa pessoa entende que você é uma pessoa verdadeira e por você ser verdadeiro, você traz pra essa pessoa felicidade, você traz pra essa pessoa a magia que essa pessoa sempre procurou em alguém, né? Essa pessoa sempre quis se envolver com alguém que fosse verdadeiro, não é aquela pessoa que omite as coisas. Você fala o que pensa, você tem um jeito que agrada esse ser humano aí e logo, logo essa própria pessoa vai te dizer isso. Vem relacionamento, vem energia de sucesso aí, energia de estabilidade e essa pessoa vai se comunicar com você nos próximos dias aí te fazendo algum tipo de convite, tá? E aqui fala, se você quer relacionamento, aproveite essa oportunidade porque fala se provavelmente que essa pessoa vai se declarar pra você nos próximos dias, tá? Essa pessoa chega até você falando o que pensa, o que deseja e o que quer e aqui a energia das cartas é a que vai ser uma energia de amor retribuída. Essa pessoa pensou em você e pensou da forma que eu estou te dizendo compartilha esse vídeo com a pessoa que você gosta, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta, compartilha esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, pra sua amiga, pro seu amigo e deixe o seu nome, suas iniciais aqui no canal. Lembrando a vocês, pra você ativar essa energia, coloque três vezes o número um e a palavra ativar ao lado, tá gente? Para que você possa ativar essa energia na sua vida. Coloque suas iniciais, as iniciais da pessoa que você gosta e veja o milagre que a espiritualidade fala. Por quê? É uma numeração de comando, tá? Nós estamos trabalhando aí a lei da atração e a lei da atração ajuda bastante. Energia de Exumirim, tá gente? Salve Exumirim! Gente, Exumirim é uma entidade que trabalha muito rápido, tá gente? Exumirim faz qualquer coisa acontecer muito rápido. Então, ó, coloque aí os seus pedidos pra Exumirim. Caso não tenha combinado com você, você pode assistir qualquer outra opção, tá? E também participar da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre no final do vídeo ou na descrição, ou na tela, tá? Resposta dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Muita gente já conseguiu seus objetivos através do canal do Cigano Igor, aqui, tá? Quero mandar um alô pra minha amiga, Vandinha. Vandinha, um beijo no coração. Evidente, Vandinha. Quero mandar um beijo lá pra Chayenne. Um beijo. E vamos ver aqui agora, com a energia de Exumirim, que o baralho cigano vai responder pra você. Ele ou ela pensou em você hoje? Como pensou? Vou falar primeiro pra quem está separado, hein, pessoal. Bom, vamos lá. Pra você que está separado dessa pessoa, a carta quatro de paus fala o quê? Fala também de estabilidade, fala que essa pessoa está fazendo algum tipo de plano envolvendo você, para que vocês tenham momentos felizes, tá? Eu vejo uma ocasião inesperada reaproximando você e essa pessoa do seu passado aí. Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, que você já teve algum relacionamento sério. Eu vejo que logo, logo, você que está perdendo a esperança por essa pessoa, não perca a esperança que vocês vão superar o obstáculo pra poder estar juntos. Essa pessoa está passando por algum desequilíbrio emocional, tá? Não está bem com quem esteja ou aonde está e, por isso, vai te procurar novamente. Existe aqui oportunidade, sim, de vocês terem alguma coisa ainda. De novo, a carta sete de espada se falando de planejamento. Essa pessoa está planejando alguma coisa em relação a você. Vejo também que essa pessoa está com mais compreensão de alguma coisa que vocês conversavam. Hoje essa pessoa vê que você estava certa, tá? Vem aí uma vitória parcial pra você. O que é uma vitória parcial? Uma meia-vitória. Essa pessoa aqui ainda volta pros seus caminhos, tá? Apenas evite de falar sua vida pros outros para que não tenha fofoca ou para que a pessoa não dê opinião de uma forma errada. Por quê? A vida é sua, só você sabe o que é melhor pra você. Entenda de uma vez por todas. Essa pessoa volta pro seu caminho se assim você quiser nos próximos dias, tá? Vejo que você vem lutando, vem remando de forma errada, sua vida amorosa não te favorece e isso deixa você desfocada ou desfocada aonde atrapalha as outras áreas da sua vida. Mas o Xumirim manda te dizer que isso é por pouco tempo que logo, logo você vai dar a volta por cima porque você vai ter uma resolução da sua vida amorosa com essa pessoa do seu passado. Dez de Paus fala que você vai ter uma grande mudança na sua vida aonde vai tirar esses problemas que eu acabei de te falar. Muitos de vocês pensam em largar tudo e recomeçar não vai ser preciso largar tudo pra recomeçar. Você vai recomeçar sem largar tudo. Vem vitórias no seu caminho, vem o triunfo e vem notícias de um amor que você gosta, favorável a você, tá? Sua vida amorosa vai ter mais de uma opção. Vai ter essa opção do passado que está regressando pra sua vida, mas também uma pessoa nova, tá? Ou até uma pessoa que você já conhece querendo ter algum tipo de relacionamento com você nos próximos dias. Pra quem está junto, seu relacionamento é um relacionamento que é muito invejado, tá? Mas fique tranquila, fique tranquila, vai ter estabilidade no seu relacionamento, vem momentos felizes pra você, vocês vão ficar ainda melhor com você e essa pessoa que você tem, que você é casado ou casada, é uma pessoa que vai te dar muitas alegrias ainda, vem estabilidade pra vocês. não perca a esperança do seu relacionamento, o seu relacionamento não vai acabar, é uma má fase que vocês estão passando, mas o equilíbrio vem, o que você planeja vai trazer estabilidade para o seu relacionamento. Eu vejo aqui que você vem lutando contra alguma coisa, algum tipo de influência no seu relacionamento, algum tipo de problema que insiste em permanecer, só que isso vai acabar de vez, você vai iniciar um ciclo novo aonde você vai ter vitórias no seu relacionamento aí. Vitória com a pessoa que você está morando junto, da pessoa que você ama, vem aí essa estabilidade pra vocês, tá? Vem amor retribuído, depois de você lutar pela sua família, você vai permanecer com a sua família. É o que a espiritualidade manda te dizer, tá? Esse casamento vai ficar ainda melhor. Pode ter certeza que você não sabe o caminho que segue hoje, mas fica tranquilo, fique tranquila, faça uma escolha, dê valor que você tem, que você vai ver que ainda tem como recuperar o seu casamento, porque vem estabilidade. Para você que está conhecendo alguém, opa, chegamos até você, hein? Eu vejo que esse momento que você está vivendo é o momento de ter felicidade, é o momento de não levar as coisas tão a ferro e fogo, tá? Você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa passou por problemas também, só que vocês vão viver momentos felizes. É uma amizade inesperada que vai trazer frutos pra você, vai trazer vitória, vai trazer aí momentos felizes. e se assim você quiser, essa pessoa pode ser sim o seu grande amor. É uma pessoa boa, é uma pessoa que quer a mesma coisa que você quer. Mesmo que não demonstre, esse ser humano que você está conhecendo já está envolvido com você. Já sente saudade quando vocês não estão juntos, tá? Por isso que vocês têm essa total harmonia, tá? Essa pessoa é uma pessoa objetiva e sim, essa pessoa quer ter um relacionamento com você. Essa pessoa já ficou estudando isso, já ficou pensando como seria ter uma relação com você e esse ser humano pensa em se dedicar a você. Essa pessoa pensa em ter esse envolvimento emocional com você. Vejo aqui que você costuma ter o dedo poder pra relacionamento, tá? Porém, porém, essa pessoa é uma pessoa boa. não fique com medo. Minhas enigmáticas, meus enigmáticos, não tenha medo, essa pessoa é uma pessoa boa, tá? Vejo que veio pra tirar realmente você desse caminho de espinho. Essa pessoa veio acertar o seu dedo podre aí pra você não errar mais. Sergi Paus fala que você vai ter sim uma conquista maravilhosa com essa pessoa, vai ter notícia favorável e amor retribuído, tá? Pra muitos aí você vai ter um relacionamento sério com esse ser humano aonde até casamento aparece pra vocês, tá? Claro que vocês podem ter outras opções também, depende de você, mas pra quem tem mais de uma opção você vai ter que escolher entre essa pessoa que está aqui na mesa de jogo e uma outra pessoa que está chegando. Mas o importante é que você seja feliz. Cuidado apenas pra você não se envolver com pessoas que estão casados ou casados ou até alguém, tá? Tem uma pessoa boa pra você mas como a própria espiritualidade fala nem tudo é flores, você não vai conseguir uma opção só certa vão vir duas, três opções e aí a escolha é sua. Sempre vai ter opção do livre-arbítrio pra você fazer o que você acha melhor, tá bom? Eu sou o cigano Igor e essa foi a energia que Exu Mirim trouxe pra você e sim essa pessoa pensou em você no dia de hoje dessa forma que eu falei. Lembrando a vocês pra ativar essa energia coloque três vezes o número um nos comentários e a palavra ativar e veja a espiritualidade trabalhando pra você. Coloque também suas iniciais fala de onde você está falando entendeu? E vamos dar sequência a nossa tiragem eu acredito no Exu Mirim Exu Mirim faz as coisas no estalar de dedo Exu Mirim é uma das poucas entidades que vai a qualquer lugar pra fazer o que você deseja olha a importância de Exu Mirim Exu Mirim vai a todos os quatro cantos pra trabalhar pra você basta ter fé acreditar e ser uma pessoa verdadeira ser uma pessoa que não faça mal pra ninguém peça só coisas boas que tudo vem Cristal da Corrosa tá pessoal pra você que escolheu o Cristal da Corrosa vamos ver aqui se ele ou ela pensou em você lembrando a vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às oito horas de segunda a sábado via gravação de áudio ligação de áudio gravação de vídeo ou ligação de vídeo pelo whatsapp eu sou o cigano Igor fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais vamos ver aqui agora se ele ou ela pensou em você e como pensou pra você que escolheu o Cristal Rosa que já foi casado ou casado ou já morou junto com essa pessoa tá essa pessoa vai sim se comunicar com você tá essa pessoa está com alguém no momento mas mesmo assim vai se comunicar com você porque esse ser humano mesmo estando casado ou casado ou namorando não tira você dos pensamentos oito de copas a vida dessa pessoa não está bem essa pessoa saiu de perto de você sentindo amor por você tá e por isso ainda alimenta a esperança de ter você ainda mas pra isso esse ser humano vai ter que tomar uma decisão para poder agir para poder chegar até você chega de ter alguém que tem uma outra pessoa aqui fala pra você se valorizar aqui fala que vem sim um encontro íntimo uma oportunidade de você sair com essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo através do lado sexual essa pessoa vai te conquistar ou você vai conquistar essa pessoa ainda mais tá vocês vão sair sim vai ter essa oportunidade pense bem porque ou você vai se apegar mais e mais e mais essa pessoa depois dessa saída sete de paus fala o que essa pessoa vai tentar te conquistar pelo sexo mesmo está tomando coragem pra tomar essa decisão e vir até você aqui fala que você vai saber através desse ser humano que a vida dele ou dela não está boa que está passando por um caminho muito ruim fofocas brigas discussões momentos difíceis e essa pessoa vai te falar isso pra poder ter o que falar com você e chegar até você meu amado minha amada e falo pra você que esse ser humano aqui vem sim tá porque essa pessoa ainda não esqueceu você só que entenda de uma vez por todas esse ser humano tem que fazer uma escolha pra ficar com você essa pessoa tem alguém tá fique sabendo disso antes de você sair ou se você vai sair apenas por sair aí a decisão é sua uma grande virada nessa situação vai acontecer tá se essa pessoa não te valoriza essa pessoa vai ficar atrás de você depois pode ter certeza é o que o Xumirim manda te dizer essa pessoa pensou em você hoje que foi casado ou casada ou morou junto dessa forma pra quem está juntos com essa pessoa tá você desconfia que possa estar sendo traída ou traído né aqui fala que essa pessoa tem sentimento por você forte pra algumas pessoas sim essa pessoa já te traiu não são todos tá pra alguém que está casado ou casada com essa pessoa você pode ter sido traído ou não ou traída tá mas pra saber direitinho faça uma tiragem não tome decisões tá porque é uma é uma tiragem generalizada bom essa pessoa aqui não consegue te esquecer deixar o passado pra trás tá essa pessoa aqui por mais que você vocês possam estar juntos essa pessoa não esquece alguma coisa que você pode ter feito a ele a ela e essa pessoa guarda essa certa mágoa mas eu vejo que isso vai passar eu vejo que vocês vão viver um amor pleno vocês precisam apenas conversar mais nove de paus nove de paus fala que essa pessoa acredita ainda nos seus sentimentos e acredita que vocês podem sim se acertar muitos de vocês depois que descobriu uma traição quer se separar mas aqui fala que depois de uma conversa vocês podem se acertar e podem dar certo então aqui na carta sete de paus fala que essa pessoa está tomando coragem pra poder ter essa conversa com você e tentar resgatar o relacionamento de vocês não permita que pessoas opinem nessa área da sua vida nesse momento a decisão tem que ser sua pra você depois não se arrepender estou falando pra quem foi traído ou traída quem não foi traído ou não foi traída seu relacionamento vai passar por uma estabilidade onde essa pessoa vai tomar coragem de tomar uma decisão em relação a você que vai te surpreender decisão boa eu vejo essa pessoa querendo te surpreender positivamente fazer as coisas diferentes eu vejo aqui independente da situação essa pessoa querendo ter uma segunda chance com você pra quem está no relacionamento com essa pessoa essa pessoa pensa em ter você pensa em ter uma segunda chance de fazer alguma coisa com você vem grande virada na sua vida amorosa pra você que está junto com essa pessoa a carta pra mudar a sua vida está nas suas mãos a que o Xumirim manda te dizer pra quem está conhecendo alguém provavelmente você está no triângulo amoroso tome cuidado essa pessoa pode ter alguém e você não sabe mas se você não se importa aproveite da melhor forma possível siga a sua vida vai aproveitando porque também você pode aproveitar a vida independente do que te falam do que te julguem se você está feliz é o que vale é o que a espiritualidade manda te dizer fala pra você que está chegando uma pessoa boa na sua vida caso você queira esse ser humano aí você vai ter essa pessoa mas esse ser humano tem que fazer alguma escolha pra ficar com você só com você pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém vocês vão ficar junto sim é uma pessoa um pouco medrosa não se entrega assim de cara mas aqui fala que existe a possibilidade sim de vocês terem um relacionamento bem gostoso essa pessoa vai fazer as coisas diferente do que já fez com outras pessoas essa pessoa curte você porque você não cobra então não faça cobrança minha coruja caramba pessoal é uma tiragem generalizada se você quer ativar essa energia coloque três vezes o número um nos comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like deixe o seu nome para que o Exumirim possa te ajudar ainda mais pessoal participe também da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais você que escolheu o cristal azul ele ou ela pensou em você no dia de hoje pensa na pessoa salve salve será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje para você que escolheu o cristal da cor azul vou falar primeiro para quem está conhecendo alguém bom essa pessoa é mais jovem que você na idade ou no pensamento vocês vão sim viver esse relacionamento essa pessoa vai sim se permitir por quê? antes de você essa pessoa estava meio triste sem saída e você trouxe uma esperança para essa pessoa e essa possibilidade que você trouxe você vai permitir que essa pessoa faça as coisas diferentes então essa pessoa vai deixar que essa amizade colorida siga e vocês vão acabar se gostando de verdade vem sucesso estabilidade e as coisas vão florescer para você que está conhecendo essa pessoa essa pessoa está encantada ou encantada com você e as coisas vão fluir de uma forma natural vem notícias frescas para você vem momentos amorosos com essa pessoa posso falar para você vem esse encontro íntimo onde vai aproximar vocês mais ainda porque vejo bastante satisfação sexual vejo bastante plenitude e vejo a emoção a flor da pele 10 de copas fala de relacionamento fala de felicidade alegria e plenitude só não fique contando a sua vida tá conselho do cigano Igor para você para você que está afastado ou afastada de alguém você vai receber notícia dessa pessoa ou até mesmo uma declaração essa pessoa vai te dar algum tipo de razão em alguma situação que você já havia falado para ele ou para ela alguma coisa que você falou você não vai me esquecer você não vai ter só essa pessoa vai se declarar para você e vai falar que você estava certa ou certo essa pessoa tem dificuldade de seguir a vida e deixar você para trás essa pessoa não consegue te esquecer com facilidade não vem no equilíbrio eu vejo vocês voltando a se falar porque essa pessoa tem a pretensão de ter uma segunda chance mas vai voltar com um amigo ou amiga tá aí essa pessoa vai tentar conquistar você olha isso é uma pessoa imatura mas te vigia e vai se declarar como eu estou te dizendo vai tentar te seduzir para que vocês possam ter algum tipo de encontro íntimo para poder te reconquistar para você que está com essa pessoa é uma pessoa boa é uma pessoa legal porém uma pessoa muito imatura às vezes age sem pensar seu relacionamento essa pessoa aí está com o coração partido porque pode ter feito algum tipo de besteira mas vem o equilíbrio essa pessoa vai se equilibrar vai pensar melhor e vai tentar corrigir alguma coisa que possa ter feito que você não gostou vocês vão conversar se a pessoa está pedindo ajudar alguém nesse momento e veja as coisas se acertando entre vocês e vocês tendo uma estabilidade se a pessoa vai provar que te ama de alguma forma vai se declarar vai se declarar para você ou fazer um gesto de amor vocês vão se acertar veem aí realizações sexuais com vocês que moram juntos ou estão casados e o amor de vocês vai fortalecer ainda mais não tenha dúvida se o relacionamento não acaba para você que está junto com essa pessoa e essa pessoa vai demonstrar algum tipo de valorização ainda maior para você gostou? eu sou o Silano Igor deixa o seu like ative o sininho se inscreva em nosso canal tchau